Curiosas as crianças da LBV queriam saber sobre o funcionamento da televisão. Este aparelho é encontrado nas casas de todo mundo, que além de entreter, tem a função de informar e no caso do canal da família, evangelizar. É bem interessante, porque ela traz bastante notícia pra gente, assim como a internet, traz muita notícia pra gente. Entusiasmado com nossa presença, o Gabriel pegou o microfone e mostrou que leva o maior jeito como repórter. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar aqui com a Ana Carolina. Qual música você mais gosta? Meu barquinho. Olha, ela gostou do meu barquinho. Nossa visita à instituição faz parte das diversas atividades promovidas pela LBV. A Legião da Boa Vontade tem suas campanhas, tem a campanha Eu Ajudo a Mudar, que proporciona o material escolar pra essas crianças estudarem. Nós temos dentro dessa campanha também, campanhas emergenciais, onde temos entrega de cesta, cobertor, que nesse momento a gente tá saindo frio, mas muitas famílias sofrem com isso também. E agora, nesses quatro meses do ano, cinco, a gente trabalha com a campanha de Natal, onde vamos atender mais de 50 mil famílias, 900 toneladas de alimentos serão distribuídos pra essas famílias em situação de vulnerabilidade. Após nossa troca de conhecimento, foi a hora das crianças mostrarem o aprendizado sobre as diversas culturas. Elas estão se preparando para o Festival de Folclore, que acontecerá no dia 19 de agosto. E durante os ensaios, viajamos juntos pela história do Centro-Oeste, com o artesanato, o violão, a catira. E como prometi para essa garotada, toda essa troca de energia gravada aqui, poderá ser vista por elas pela televisão. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.